Atenção, avisamos que esse vídeo pode conter diversos gatilhos para congelamento Avalie os sintomas e consulte o seu médico Se você também acordou congelando de frio, já comenta aí com o emoji congelado Vamos ver quantas pessoas passaram frio hoje Nossa, vai tá muito frio aqui E nesse frio nada melhor do que continuar a nossa série do El Primo 2K, rapaziada Hoje a gente vai tá pegando mil troféus, pelo menos eu espero que sim, né? Por enquanto eu só tô jogando combate, galera Agora vai ficar mais difícil jogar combate Então provavelmente eu vou achar ali alguma rapaziada pra jogar em time comigo, demorou? E no próximo episódio eu espero tá ali com pelo menos 1.200, 1.150, por aí Vamos ver quanto que eu consigo Se você não for inscrito, se inscreve, deixa o like Se você não sabe que série é essa, meu parceiro No final desse vídeo, mano, clica lá no vídeo que vai aparecer pra você assistir o primeiro episódio, demorou? Gente, aqui no jogo, rapaziada, o meu El Primão tá com 987 troféus, mano Cê é louco, galera Na moral, véi, o bicho tá bravo, rapaziada Full combate, cara Então, mano, é isso, galera Hoje não vai pegar mil, mano, eu tenho certeza E se você não me apoia na loja ainda, apoia Pitbull Fera Rapaziada, o mapa que tá aberto hoje é o Pedra Queimada, cara Não é dos melhores mapas pro El Primo Mas vamos lá, vamos fazer isso zoeira Eu subi já uns 50 troféus nesse mapa hoje Então vamos lá, bora pegar mil Primeira partida com o El Primo E se eu aqui nesse episódio, galera Segundo episódio da série, meu parceiro Mano, a minha estratégia aqui, galera, tá sendo ir direto pro meio, velho Porque pelo menos, né, cara Mesmo que não tenha muita caixa Nossa, agora tem um monte Opa! Então, tipo, mano, quando tem um monte, cara Agora, se eu pegar pelo menos umas 4 aqui desse monte de caixa Eu já fico muito forte Então aí depois, é só eu dar um jeito de pegar meu Super, galera O único problema desse mapa aqui, galera É que quando eu vejo um El Primo Eu preciso fazer time com ele pra gente pegar o Super um no outro Porque nesse mapa, o El Primo sem o Super não é bom, tá ligado? Ele, na verdade, nesse mapa aqui sem o Super O El Primo é péssimo Então quando, por exemplo, eu nasço perto de um Spike De algum... de um Stu É, eu não consigo, galera, pegar meu Super E aí é, obviamente, que se eles me caçarem Eles me pegam Por isso que eu tô indo pro meio direto, galera Porque aí, tipo, vai Eu vou pro meio Eu pego as caixas E aí, se eu achar algum El Primo Eu já vou perto deles e já pego meu Super É que eu não vou atrás daqueles El Primo, não Só pra não perder o meio, galera Como eu tô com seis cubos Pra mim tá tranquilão Um El Primo ali girando Mandei o joinha pra ele, meu parceiro Pode entrar aqui no meio, mano Ô, King e El Primo Dá o meu Super aí, velho Dá o meu Super, dá o meu Super Opa, beleza, mano Ô, o caminho ali A galera, alguns ficam com medo, cara Tipo, tem vários que traem, cara Tem vários que, tipo Você bobeou dando Super pra ele Ele já te trai ali na hora Por isso tem que ficar esperto Tipo, o cara te deu um ataque Mesmo que você esteja com o Super Dá um ataque nele de volta, entendeu? Tipo, aqui, ó Por exemplo, eu vou pegar o Super nele É... ele devia ter me atacado junto, entendeu? Porque aí, tipo, vai Se eu quisesse trair ele Eu teria traído E ele não teria como fazer nada, tá ligado? Então, toma cuidado Quando alguém for pegar o Super em você Pega junto, galera Mano, tem uma Shelly ali, velho Caramba, galera Essa Shelly aí pode ser complicada, cara Ó o maluco ali girando Pra ver se tem alguém aqui no meio Tem eu, meu parceiro Dá meu Super aí, galera Falta só um pentelés pro meu Super Então tá suave, mano Se eu ganhar essa partida Eu já fico, acho que a quatro troféus De pegar Opa, Pennywise Foi mal aí, mano Opa, não vai roubar meu cubo? Não, velho Tô com sete cubos, mano Essa aqui, galera Eu só perco se eu quiser mesmo, tá ligado? Se eu... Se eu bobear muito É capaz de eu perder essa partida Eu vou ficar aqui analisando a treta Se essa Shelly ficar miada Eu pulo nela, velho Opa Opa Pulei Ó, pulei, pulei Peguei os dois, beleza? Aê, moleque Ó, 11 cubos, mano Cê é louco? No El Primo coritiano Tá o brabo Eu vou pegar aquele Rico ali, velho Ah, um Ricozinho aqui não, velho Tá tirando, meu parceiro Se não, no final Ele me dá um Super Já vou trair esse maluco aqui Ó, nem consegui Mas ele vai falecer, né? Não tem nem como, galera Sobrou só o El Primo O rei ali Esse El Primo é aquele do começo Que entrou lá todo com medo Que eu peguei meu Super nele Então, e ele foi pra save, galera Boa, mano Primeira partida Vitória Agora só falta mais uma, velho Vamos Vamos, rapaziada Mais uma partida em segundo Ou em primeiro Eu já pego, cara Mas eu não tô gostando muito De jogar combate, não, galera Porque é muito time, velho Só tem time nessa bagaça, mano Falta cinco Vamos lá Bora pra mais uma Tem alguns mapas que não, rapaziada Mas nesse mapa aqui específico Se você não fizer time, mano É, sinto informar Mas você vai perder, meu parceiro Então, é, galera Ó, eu vou ter que ignorar aquela caixa Eu vou direto pro meio Opa Ó, o meio tá poucando, velho Pegar tudo Leon, lobisomem Sai daqui, velho Ah, Leon Não, vai me roubar Nossa senhora Tomei o pente Ave Maria, galera Não, 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 não Nossa senhora Moeu Nossa Ai, boa O coach errou Nossa senhora O Leon fugiu Então, beleza, galera Ufa Meu Deus Agora eu gelei, hein, velho Meu pai amado, mano Foi por pouco Essa partida aqui Eu não vi nenhum L-Primo, mano Então Vai ser um pouco mais tryhard Pra mim essa partida aqui, galera Tem o Surge Tem o Stu E o Machel aqui do outro lado Tem o Leon O Leon O Leon Oxi Ah, o L-Primo Ih, traiu, bobeou, né Ah, o Stu também Dando o Super pro L-Primo É um cabrito sobrenatural, né, velho Como que achou que o L-Primo Não ia atrair ele? Tem dois L-Primo ali em cima Eu vou pedir pra eles, galera Pra eu pegar meu Super neles, velho Que eu com meu Super É outro mundo, velho Opa Que isso? Tá doido, L-Primo Tóxico? Deixa eu pegar meu Super aqui nesse maluco Deixa eu pegar nesse aqui também Ah lá, galera Aquele L-Tóxico Quando eu bati nele Ele devia ter batido em mim de novo Porque se não Ah lá, tipo ali Tá vendo? Ele bateu em mim Eu já bati nele de novo Porque se bobear Tem uns caras que é esperto, velho Os caras veem que você tá muito forte Ele finge que vai pegar o Super E na verdade Ele tá querendo te trair, velho Muitas vezes aconteceu isso comigo Mas eu não sou bobo, né, mano Aí eu já consegui Devolver a traição Ué, cadê o Leon? Evaporou, velho Puxi Ah, ele tava invisível ali, ó Esse Leon foi esperto Tem alguém aqui, mano Tenho certeza Opa, é outro Leon Beleza, mano Eu vou ficar tranquilo, galera Porque aqui eu só preciso De um segundo lugar, mano Peguei um segundo lugar Eu já pego mil troféus Se for pra dar uma perereca de suicida E eliminar de vez Mano, olha aquele surge ali Ele vai usar um TP pra algum lugar, né, velho Não sei pra onde Mas ele vai usar Opa, aqui peguei Aqui não dá pra bobear não, né, mano O Leonzão ali, velho Eu não sou bobo, né, rapaziada Agora eu preciso pegar meu Super de novo, mano Vou dar uma balita nesse maluco Vou pegar nesse aqui também Beleza, peguei A maioria, galera Quando eu vejo que você tá forte Eles deixam você pegar o Super Pra meio que você ter piedade deles no final Tá ligado? É muito engraçado, velho Mano, tem muitas vezes que isso acontece Tem até tipo uns Brawler que sabe que vai falecer Ele já deixa você pegar o Super nele Pra... Ó, mano, calma Que eu vou concentrar, velho Bora Ó, tem um surge ali Opa, me jogou pra Shelly Tá atirando, hein, velho Tá atirando Vou jogar a Shelly em cima deles Toma Toma, Pocó Vai, pega a Shelly Meu Deus Ó lá A Shelly Nossa Duas kills Que isso, velho A Shelly fez todo o trabalho sujo por mim, rapaziada Boa, mano Segundo lugar Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Ó, pulei, pulei, pulei Boa Conseguimos, rapaziada Mil troféus com o El Primo Já no segundo episódio da série Bora lá Mais oito, mano Acho que eu fui pra mil e três Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver E... Boa Mil e três troféus no nosso El Primo Então, mano Segundo episódio da série, galera Eu falei que ia ser pegando mil E conseguimos, mano Chegamos lá El Primo Rank 30 Agora, próximo episódio Vamos ver quanto que a gente consegue chegar, hein E agora, mano Pra passar um pouco da minha raiva Desses El Primo, sacana Eu vou jogar com o meu Brawler favorito, mano Bora amassar esses El Primo de colete Agora sim Última partida aqui, galera Que é o meu Brawler favorito, mano Cara Quer saber? Eu vou fazer uma estratégia aqui, cara Eu vou pro meio doido, galera Porque aí se tiver um El Primo Ele não consegue entrar no meio também, mano Ó Tem um Stu ali no meio, cara Eu preciso acertar um ataque nele Aí eu fico suave Ai, acertei Acertei dois Já era, já era, já era, galera Aqui eu vou pra cima dele Quer ver, ó Eu acertei dois ataques, mano Então esse Stu Ele não consegue mais ganhar de mim no X1 Quer ver, ó Fica vendo, galera Ele pode vir pra cima, lá Vem pra cima Ó lá, tomou Já era É vapo Eu avisei, cara Não adianta, galera Colete Quando você já tomou um ataque dela Ou principalmente se tomar dois, né, velho Se tomar dois, já foge, cara Porque aí ela dá dois no alto frango E mete o super em você Não tem como você ganhar, galera É impossível Se tiver com a Colete Empurrar Não tem como você perder Fazendo essa estratégia, beleza? É claro, né, galera Você precisa acertar, velho Não vai também ir pra cima Igual o maluco E tomar tudo do cara, entendeu? Então Tem que ir na certeza Tipo, vai Você já deu dois ataques no cara Carrega seus três E vai pra cima na tora Que você vai conseguir É, eliminar ele, mano Essa partida aqui Tá sem L-primo? Ah, agora que eu Agora que eu amassei aqui no meio Tá sem L-primo, né? É, esses L-primos safados Eles fugiram de mim, mano Deixa, deixa aparecer, cara Mas eu vou jogar de Colete, galera Até eu achar um time de De novo L-primo, velho Mas eu vou pegar todos, cara Dá um super aí Que vai puxar cinco L-primos Pro meio da safe, mano Quem que tá ali? É um Spike? Que dia, acho que ele é ali Eu ouvi o barulho do Spike, velho Acho que é um Spike aquilo ali Sei lá, galera Beleza, eu vou tomar cuidado aqui em cima Só pra não tomar o bote O único brawler que é muito chato Contra a Colete Na minha humilde opinião Nesse mapa, né? Pelo menos É brawler de mira, galera Tipo, vai, se vem um Um Colt, uma Piper, uma Bia Ah, tomou Ó, olha lá, olha lá, olha lá Mano, o cara nem viu Que que atingiu ele, velho Eu gosto da Colete, galera Porque eu sei meio que De cabeça Os cálculos que eu preciso fazer Pra eliminar alguém Por exemplo, aquele Daryl ali Se eu dou um tiro normal E o super Eu não eliminava ele Então eu teria que dar dois super Dois tiros normal E o super Mas como eu usei o acessório Foi um acessório E o super E o bicho voltou pra base, mano Colete, cara Tranquilo Melhor brawler do jogo Na minha opinião Mas é isso, galera Série, mano Mais um episódio cumprido Mil troféus no Aero Primo E semana que vem Vamos ver quanto que eu vou pegar, hein É nóis, rapaziada Se vocês curtirem a série Assiste aí o primeiro episódio Se você não viu E é nóis Até o próximo vídeo Fui!